E-e-e-an-me Eu quis E-e-e-e-i Fro-mas tudo É, é, é É, eu fui filho E não me acordou ninguém Pra saber tudo que eu não sei Mas ela ansiava por alguém Oh, não me apresentei E não sei direito, não É minha paixão, que é tempo do caminhão Eu quero ser, mas eu voei Mais incerto, sabores amei Mais incerto, se eu me agastei Ao invés de um dia, eu sou preso E já vou gritar, e já vou ser uma coisa bonita E agora eu vou ver o que a vida É tempo pra viver, e nossas juntas Vazia, abraça e calça perdida Paz, procurando saída Ah, o corpo, nada eu esquecer Tem palavras que eu olhei Nos meus olhos, me espelhou com desejo Eu te beijo, e me vejo Eita no fim, tão simples como o fogo Eu tão novo, sabia, só queria De novo, era um novo início também Liberar, liberar, meu filho dará Sorrirá, cantará, dançará, sem parar, sem parar Liberar, liberar, meu filho dará Sorrirá, cantará, dançará, sem parar, sem parar E o céu será tua casa Voar, guarda com tuas asas Não se abalará com o corpo Amarelo feito louco Tira livre como nunca E sorrirá como sempre Não se abri, não se abriu E que assim seja feito E se o cara se for A gente se for Se calma o telefone Eu te apparei, tô prontado A gente parte pra te buscar Eu faço uma cinza E hoje é só um você Já é Imagine a Que é linda A gente se dá bem Se calma o telefone E eu te apparei, tô prontado Eu já parte pra te buscar Eu faço uma cinza E hoje é só um você Já é Já é Ei, menina, o tempo corre enquanto a gente brinda Meu coração se abriu e disse pra você, bem-vinda Parece meio cedo, nem um ano ainda Mas cada dia que passa eu vejo que você não se liga Comenda, me deixa mais louco que pira Eu sou valente, ela dando massa procurinha Nada acabará com o nosso jogo, nem mandinga Foda-se as diferenças, eu ganhei da cor e da suína E vem logo pra casa ficar comigo Onde é só você e eu, te avisei pros meus amigos Já moraram em grupo ali, meu salão, pera o tom de giro Torrar um destaque, depois partir do meu abeno Porque cruz é castigo, pra nós é bom demais Internação no quarto, trampolão sem night Dia junto, tudo junto e após o problema é minha light Tira a roupa, paga a luz e vamos começar o fag E lembrar que a gente se aberta, cê pega o telefone Mas tô com outra vez, pra te buscar, mas tô em uma série Hoje é só e você já, imagina, é Nem lembrar que a gente se aberta, cê pega o telefone Mas tô com outra vez, pra te buscar, mas tô em uma série Hoje é só e você já é, já é E já é tarde, bota a hora Quando eu te abraço o tempo, demora E quando liga a tarde onde cê Tá agora, com dúvida Vou ser feliz porque não agora Baby, só me liga porque não agora Tem dias que a gente briga e perde a razão Tu sabe como eu fico se eu te vejo chorar E quem perde tem isso a nossa relação Como é que alguém entende se o que a gente sente? Tem momentos que só a gente viveu Brilhando sempre minha hoje como ontem Agora sempre no futuro meu e seu Futuro meu e seu, amigo que é meu e seu Baby, só me liga porque não agora Tem dias que a gente briga e perde a razão Tu sabe como eu fico se eu te vejo chorar E quem perde com isso a nossa relação Como é que alguém entende se o que a gente sente? Brilhando sempre minha hoje como ontem Agora sempre no futuro meu e seu Com tudo meu e seu, nem porque é meu e seu Agora sempre no futuro meu e seu Com tudo meu e seu, nem porque é meu e seu Agora sempre no futuro meu e seu Imagina em outros braços minha mente pira Quando tô com raiva ameaça o carro e fora Acabo voltando a trágico como um curupira Ouvi que o jovem macho, ela me lembra que esteve Eles gritam meu bordão, aprendiz, baby Lembro da manhã de sol, eu com minhas meias Leia de cena, sentada no frio, dançando break Ela com as mãos na janela, me lembra do horizonte Onde atrás daquelas nuvens, onde Deus se esconde Onde o amor se esconde, onde a vida é bela Parece o perfeito, o teu coração acela Tendo peso, a paz, a fome, o paladar Faço músicas duras só pra me enganar Vamos que as vezes pareça que acabou o encanto A real anda no corpo, ia no tanto Você tem medo grande, não dá pra vitória Parece a bomba é minha